Vou-me embora Vou-me embora Brenda minha Tenho muito o que fazer Vou-me embora Vou-me partir para a rodeio Brenda minha No campo do bem-querer Vou-me partir para a rodeio Brenda minha No campo do bem-querer Noite escura, noite escura Brenda minha Toda noite me atentou Quando foi de madrugada Brenda minha Foi-se embora e me deixou Quando foi de madrugada Brenda minha Foi-se embora e me deixou Troncos secos deram frutos Brenda minha Coração reverdeceu Viu-se a própria natureza Brenda minha O dia em que o amor nasceu Viu-se a própria natureza Brenda minha O dia em que o amor nasceu Troncos secos deram frutos Brenda minha O dia em que o amor nasceu Viu-se a própria natureza Brenda minha O dia em que o amor nasceu Viu-se a própria natureza Brenda minha O dia em que o amor nasceu Brenda minha O dia em que o amor nasceu Brenda minha O dia em que o amor nasceu